A Secretaria Municipal de Obras iniciou na última segunda-feira o trabalho de recuperação dos emissários da rede pluvial que saem da rotatória de acesso ao bairro Morada Nova pelo Górigo Rangel. Esse trabalho tem o objetivo fazer com que não haja mais desmoronamento como tem ocorrido ano a ano naquele local, como explica o secretário Jorge Marra. Muitos não conhecem isso aqui, muitas das pessoas da cidade que passam ali pela rotatória não vê o que tem aqui de barco. Então tem essas grandes galerias onde passa a canalização de toda a água fluvial captada na cidade, de todas as nascentes que nascem na cidade, finalizam aqui. E essas galerias foram construídas já há muitos anos, com o passar do tempo aí a erosão, a degradação do solo, que é um solo muito fraco aqui, um solo de turfa, então vem degradando e aluindo as galerias. Para nós não perdermos essas galerias, não perdermos esse balão aí que está aí pronto aí, que é um grande investimento do município nisso, nós estamos fazendo essa obra de contenção da erosão aqui. Com esse material pedregoso aqui, estaqueamos primeiramente toda a área com madeira, estaqueamos e colocamos aqui mais de 100 estacas aqui, só nesse pedacinho aqui, estaqueamos e estamos chegando o material, as pedras, por baixo da galeria, para calçar as galerias, para não haver esse desmoronamento. E isso aqui, como você disse, é o início de se estar consertando o leito do córrego para que abarque, para não haver esse desmoronamento. Como você pode ver, todos os barrancos aqui são barrancos molos, de terra solta, a maioria deles feita aqui com entulho, então isso não aguenta a ação da chuva, das enchentes. E esse material que a gente está pondo aqui, eu creio que vai resolver essa posição, vai salvar essa galeria, vai evitar o desmoronamento aqui nos dutos de esgoto do emissai de esgoto paete. Então é um trabalho que ninguém vê, mas é um trabalho que dispende de muito recurso, máquinas, muitas horas de máquinas aqui. Nós estamos aqui já desde segunda-feira de manhã e ainda vai gastar amanhã o dia inteiro aqui para arrematar isso aqui. Muito material transportado para cá, mas com certeza vai solucionar esse problema. Nós vamos salvar essa galeria, vamos salvar a rotatória. Até porque com o próprio crescimento da cidade, né, senhor Jorge, e o volume de esgoto que desce aqui, com as chuvas acaba que pode provocar esse desabamento aí com o passar do tempo. É, isso é, é como eu disse, né, essa canalização de paticina, ela está vincida. Foi feita há muitos anos, então apresenta esses problemas, precisa desse tipo de manutenção. E a secretaria está aqui fazendo isso. Já é, como o senhor citou, é o pontapé inicial para que no futuro próximo já possa ser feita toda, inclusive a construção da galeria aqui do Correio Rangel, chegando até o bairro Enécio Serregué? É uma das vontades do prefeito fazer isso, né, isso aqui é uma obra grande, depende de muito recurso. Ele ainda está procurando, está atrás desse recurso, né, e com certeza até o final do mandato dele, essa obra aqui vai estar pronta, se Deus quiser. Repórter Redato Oliveira, Difusora 95, tá ligado, tá informado.